Quando surge o digital, os jornais começaram a perceber que começaram a perder leitores. Portanto, as pessoas iam à internet. E, portanto, a primeira reação foi tentar aproveitar, transformar uma ameaça num desafio. Transformar uma ameaça numa oportunidade. Pensou-se, bem, de facto, se os meus leitores agora já não querem o papel, aquilo que eu tenho é que estar no digital. O leitor também vai ter que pagar. Provavelmente não vai estar disposto a pagar tanto, mas vai ter que pagar. E nós até vamos acrescentar mais valor, porque além das notícias normais do papel, ele vai ter vídeos, consegue fazer pesquisas. Ah, isso até, no fundo, temos uma proposta de valor mais interessante e mais barata. A verdade é que nós sabemos as dificuldades que os jornais têm tido nesta migração. E o problema é que os cidadãos, os consumidores, já não acedem à informação desta maneira. Bem, por muito que me custe, e eu tenho gente muito amiga na comunicação social, em particular em jornais, já ninguém vai a um portal ver notícias. Tirando talvez o caso, nós temos um caso particularmente bem sucedido, que é o observador, que nasceu no digital, que é interessante. Mas tirando talvez esse caso, ninguém vai, agora não vou nomear jornais, mas ninguém vai ao site a ver o ser. Quando muito faz zapping, pronto, a ver qual é aquele que tem a notícia que lhe agrada, a interpretação da notícia que lhe agrada mais. Ou então vai às redes sociais, vai ao Facebook, vai ao Instagram, etc. Vai ao WhatsApp. E os amigos põem-lhe as notícias que lhe querem. Portanto, há ali um filtro. Isto, aquilo que nós pensávamos que era a solução difícil para a imprensa há três ou quatro anos atrás, está por fim do ultrapassado. Já ninguém quer ir no site para ver notícias, é um portal do jornal ao jornal ver. Tchau, tchau.